Oi gente, Irã Tentação hoje com novidades. Hoje eu estou visitando Monganguá, essa cidade maravilhosa, porque hoje está acontecendo um evento aqui, é o evento da Deluxe Models. Andréa Ferreira promovendo tudo isso para vocês. O evento está maravilhoso. Aqui é a bancada de júri, a Adriana Guedes, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Está fácil aí? Está difícil, mulherada com a gente. Que massa, boa sorte para você e boa sorte também para os convidados, todos que estão aqui presentes, uma plateia, mostra lá, mostra a plateia lá, grande, aqui para prestigiar esse grande evento da Andréa Ferreira, diretora da Deluxe Models. Bom, olha, os participantes estão vindo de live, vem até aqui e depois volta e retorna lá, porque o próximo irá também passar por essa passarela. Eu continuo por aqui mostrando tudo para vocês, os detalhes, os bastidores. A gente volta daqui a pouco, até já.